Não, fez exame e não deu nada, graças a Deus. Pois é, isso que eu ia comentar com você, cara. Bateu a frente... Bateu a frente todinha, né? Mas vou dar um jeito. Vamos rir, vamos rir! Aí tá vazando muita água. Hein? Peraí. Alô? Ficou muito... Oi? Tá falando a mesma coisa que eu tô falando aqui, mano? Cê acha que eu tô... Cê é louco? Olha a fita. Me conhece da onde, mano? Cê me conhece da onde? Ô, tio, sai andando aí, papai. Sai andando aí. Ele tá lá do outro lado, você. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Tá louco, mano. Desculpa. Eu não vou levar, não, mano. Para de ser janjola, velho. Não, janjola aqui do lado, velho. Sete palhaçada aí, mano. Não, velho. Tô falando no telefone. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade aí. Até caiu a ligação, ó. Licença, tio. Dá licença, tio. Tá bom, velho. Não, pra que é seguir a ignorância, velho. Tá. Oi, Fábio. Oi. Tudo? Tudo pra dele. Que bom. Eu sou o Fábio, né? Eu tô... Tá trabalhando a noite. Ah, a gente falou isso? A gente tá nem quase tendo tempo pra... Vamos sair e abraçar. Certeza que é outra, viu? Nesse domingo, você vai rir muito no Show Club Show. Vamos rir, vamos rir. É, certeza que ele tá com outra. Abre o olho. Tá disponível? É. É. O que você acha? Eu acho que é Gaia mesmo. Não tem... Podia marcar, né? Vamos marcar, então. Mas abre o olho que isso aí é Gaia. Porque eu tô... Você tá falando o que eu tô falando aqui? Não, eu tô falando... Ela tá repetindo o que eu tô falando? Não, eu tô falando no telefone. Tá falando o quê? Tá falando do que? Tá falando do que? Que isso, gente? É Gaia mesmo?